Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. E nessa aula, vamos conversar um pouco sobre a inflação e a deflação no contexto de quem se beneficia e quem se machuca quando ocorre uma das duas coisas, principalmente em uma situação onde as pessoas estão emprestando dinheiro umas para as outras. Sabendo disso, vamos criar um pequeno cenário aqui. Vamos dizer que isso aqui é hoje e isso aqui é em um ano. E hoje, eu preciso dos meus dentes limpos. É uma emergência. Só que eu não tenho dinheiro para realizar a limpeza dos dentes. Esse procedimento custa 100 dólares. E você, como é meu melhor amigo, vai dizer para mim, sim, você precisa fazer a limpeza dos dentes. Eu vou te emprestar 100 dólares, mas eu quero cobrar alguns juros. Então, hoje, do meu ponto de vista, eu vou pegar um empréstimo de 100 dólares de você, meu melhor amigo. E aí, em um ano, eu vou te pagar de volta. Considerando que você vai me cobrar 10% de juros, eu vou ter que pagar de volta 110 dólares. Sabendo disso, vamos pensar agora sobre alguns diferentes cenários de inflação. Inicialmente, vamos imaginar um mundo onde não há inflação. Então, digamos que hoje é o meu período base, onde o CPI seja de 100 dólares. Só uma pequena observação aqui. O CPI é a sigla em inglês para Índice de Preços ao Consumidor, que é um dos indicadores de inflação. Aqui, no contexto do Brasil, utilizamos a sigla IPC. Mas eu vou manter aqui nesse exemplo a sigla CPI, porque é a mais comum em uma escala global, ok? Agora, vamos imaginar que a cesta de mercadorias real no país seja, na verdade, 100 dólares. Isso vai nos ajudar a visualizar um pouco melhor as coisas. Considerando que não temos inflação, em um ano, o CPI da mesma cesta de mercadorias ainda vai ser 100 dólares. Então, em termos reais... Em outros vídeos, conversamos melhor sobre termos reais e nominais, ok? Mas, em termos reais, você poderia comprar 10% a mais com 110 dólares do que você poderia comprar com esses 100 dólares. Então, você realmente obteve um retorno real de 10%. Mas, agora, vamos imaginar um cenário com um pouco de inflação, onde, em nossa base aqui, nosso CPI é de 100. E aí, em um ano, talvez, tivemos 2% de inflação. Sendo assim, agora, o nosso índice de preços ao consumidor, o CPI, dessa cesta de mercadorias é de 102 dólares. Bem, nesse cenário, agora, temos a cesta de mercadorias inicialmente custando 100 dólares. E aí, depois de um ano, ela estará custando 102 dólares. Como já falamos, nem sempre é o caso. Na verdade, na maioria dos países, não é que você não poderia realmente comprar aquela cesta de mercadorias por 100 dólares. O 100 é, geralmente, um indicativo. Mas isso é para nos ajudar a fazer as coisas de forma um pouco mais tangível, ok? Mas, enfim, feito esse comentário, nesse mundo, você será capaz de comprar mais do que uma cesta de mercadorias, mas não 10% a mais. Você vai poder comprar um pouco menos de 8% a mais. Agora, podemos criar um cenário onde temos uma inflação razoavelmente extrema. E isso deixará as coisas bem claras. Nesse caso, o nosso CPI vai de 100 para algo mais que o dobro. Ou seja, vamos dizer que, nesse mundo, onde temos uma inflação bem extrema, o nosso CPI vai de 100 para 220. Então, isso é realmente interessante. Porque, agora, no presente, o que você está me emprestando, que é equivalente a essa cesta de mercadorias, eu poderia realmente comprar uma cesta de mercadorias. Mas, daqui a um ano, o que eu estarei te pagando de volta permite que você compre apenas meia cesta de mercadorias. Então, você me emprestou dinheiro e, mesmo que, nominalmente, você esteja recebendo 10% a mais, em termos de dólares, com os 110 dólares, você só pode comprar a metade do que você poderia comprar um ano atrás com os 100 dólares. Nesse mundo, mesmo que pareça que você está obtendo um retorno, afinal, seu retorno nominal é de 10%, seu retorno real é muito ruim. Seu retorno real é 50% negativo. Você pode comprar a metade com o que você está recebendo de volta do que você originalmente emprestou. Repare que a tendência geral aqui é que, quando você está em um ambiente inflacionário, especialmente quando a inflação é mais alta do que o esperado, muitas vezes a taxa de juros vai ser queimada com alguma inflação. As pessoas vão esperar alguma inflação na taxa de juros, mas, em geral, quanto maior for a inflação, mais juros serão queimados. Se você pensar isso do meu ponto de vista, eu peguei emprestado algo onde eu poderia ter comprado essa cesta de mercadorias. Se você imaginar que a cesta de mercadorias, na verdade, custa 100 dólares. Mas eu estou pagando de volta algo que só compraria meia cesta de mercadorias. Você pode até imaginar um cenário em que eu compro uma cesta de mercadorias com os 100 dólares. Aí, um ano depois, eu vendo a cesta de bens por 220 dólares. Eu só preciso pagar metade desses 220 dólares de volta para você. Eu não teria meus dentes limpos nessa situação, mas eu teria sido capaz de lucrar com a inflação. Quando a inflação é maior que a esperada, isso beneficia os mutuários a taxas fixas, os tomadores de empréstimos a taxas fixas. Eu continuo dizendo taxas fixas porque é possível que a taxa de juros possa, de alguma forma, ser atrelada à inflação. Em situações como essas, a taxas fixas, pode ser que os credores sejam prejudicados. Porém, podemos ter uma situação contrária, ou seja, podemos ter uma deflação. E, para deixar isso bem claro, eu vou fazer um cenário deflacionário extremo. Imagine que partimos de uma CPI de 100 para uma CPI de 55. Se a gente estiver observando uma mesma cesta de mercadorias, que teria custado inicialmente 100 dólares, agora ela custará apenas 55 dólares. Pense nisso. Eu estou pedindo o equivalente a uma cesta de mercadorias, e estou pagando de volta para você duas cestas de mercadorias. 110 dólares comprariam duas cestas de mercadorias em um ano. Assim, nesse cenário deflacionário, mesmo que nominalmente você, o credor, esteja obtendo um retorno de 10%, o verdadeiro retorno é de 100%. Ou seja, você pode comprar o dobro com o que eu vou te pagar de volta do que quando você me emprestou. Nessa situação de deflação, onde temos juros a taxas fixas, os mutuários são prejudicados e os credores são beneficiados. Enfim, espero que você tenha compreendido tudo direitinho aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!